A chuva tá caindo, pessoal. E o Igor tá com esses animais. A partir de quanto, Igor? R$ 350,00. R$ 350,00. Aqui são machos... Uma parida e duas amorjanas. A parida tá de quanto? R$ 350,00. Qualquer um aqui. Tem telefone em contato, Igor? 9361-1123. 81 é o DDD. Se não vender aqui, pode ligar. Pode ligar. Tem um ajeitado? Não ajeita ainda. Tem um show, né? Tem, tem. Olha aqui, pessoal. A R$ 350,00. Aqui também tem um bode, ó. Dá de quanto esse bode, garotão? É melhor. O pessoal tá conversando aqui. Dá de quanto bode? Dá de quanto bode, patrão? R$ 180,00, patrão. R$ 180,00. Olha aqui, gente. R$ 180,00. E o patrão tá dizendo que é o bode do dia dos namorados. É, pra matar e comer com a namorada. Amanhã é o dia dos namorados, né? É, mas vai arrochar ele no pau daqui a pouco. Tem uma ajeitaduzinho aqui ou a R$ 180,00? Tem, tem. R$ 150,00 tá levando. Aqui é assim. Opa! Tem um chorão aqui, pessoal. E a cabra? É de quem, patrão? A cabra é R$ 400,00. R$ 400,00 aqui, pessoal. R$ 400,00. Ela produz leite, né? É, R$ 4,00 e o quiche. Eita! O cara pode fazer o menino. É, pode fazer o menino. Pode ir aqui. Tá de quanto? R$ 400,00. R$ 400,00, pessoal. Tem telefone, patrão? Não, é. Tem que vir pra cá. Telefone é um grito, né? É. Olha aqui, gente. Ele disse que a cabra, ela produz um leitinho. Como que é, patrão? Tem que vender a cabra pra comprar o telefone. Aí comprar um presente da... Da namorada. Amanhã, né? Tem que ter presente. Tem que comprar hoje. Senão acabou o namoro, né? É. Aqui, pessoal. Quem quiser comprar, tem que vir à feira.